Há algum tempo o número de likes foi retirado do Instagram, isso deixou alguns usuários aborrecidos. Por quê? Porque costumavam usar esse número como significador de felicidade. Quanto mais curtidas, mais feliz, mais realizado o usuário é. E embora o número ainda seja acessível pelo usuário, o fato é que ele não é mais acessível aos outros, o que o impede de exibir essa felicidade. Nesses últimos anos, o ser humano está cada vez mais conectado com a tecnologia. Celulares, computadores e diversos equipamentos eletrônicos entraram em nossas vidas, e hoje parecem tão essenciais quanto o ar que respiramos. Ficar longe de nossos celulares chega a nos deixar tristes. Como então a era digital afeta nossa concepção de felicidade? Será que estamos confundindo reconhecimento com felicidade? Parte 1 – Uma breve história da felicidade na filosofia A felicidade é um tema recorrente da filosofia. Os filósofos gregos da antiguidade, como Platão, acreditavam ser necessário ser virtuoso para chegar à felicidade. Para Sócrates, era melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la, pois essa era a atitude virtuosa que possibilitaria a felicidade. Ele viveu e morreu por essas palavras, sendo condenado à morte, tomou do veneno que lhe foi imposto e parecia feliz aos seus discípulos. Aristóteles completa que não é necessário apenas ser virtuoso, mas sim praticar ações virtuosas para chegar à felicidade. Da mesma forma que realizar cálculos é necessário para alguém ser um bom matemático, é necessário agir virtuosamente para alguém ser virtuoso. Zeno, bem como outros estoicos, também veem a virtude como necessária para a felicidade, com um ênfase na moralidade. Uma vida feliz é uma vida moralmente virtuosa. Além disso, acreditavam que devemos aceitar a natureza como ela é, a fim de chegar a uma tranquilidade. Outros gregos tomavam rumos diferentes para a felicidade. Pirro, um cético, acreditava que para chegar à felicidade era necessária a tranquilidade, neste caso através da suspensão de julgamento. Epicuro, um hedonista, acreditava que o prazer era essencialmente bom e a dor essencialmente ruim. Ele acreditava que a vida feliz era a vida livre de dor e livre para se buscar o prazer. Já na era moderna, Kant, o feião aí na tela, não via a felicidade como um fim último humano, mas sim um efeito de viver uma vida virtuosa. Para ele, a felicidade era usualmente egoísta e iria contra o que seria virtuoso. Então, para se chegar à felicidade verdadeira, seria necessário alinhar nossos desejos com o que é moralmente virtuoso, e mesmo assim não seria causa e efeito. Uma vida virtuosa não garante uma vida feliz, apenas a possibilita. Não existe razão nenhuma para violar valores morais. Bentham e Stuart Mill desenvolvem o utilitarismo, uma doutrina ética que prega que devemos agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar, de felicidade. Aqui, valores morais não importam tanto quanto consequências, os resultados. Boas ações são aquelas que têm boas consequências e criam felicidade. É uma teoria hedonista, como a de Picouro, mas não egoísta, pois busca a maior felicidade possível, o que pode não resultar na felicidade pessoal. Rousseau acreditava que o homem era bom e feliz, mas que a sociedade o corrompeu. Para ele, a vida em família e em pequenos grupos era a fonte da maior felicidade da humanidade. Mas, no momento em que a propriedade privada e a divisão de trabalho foram introduzidas em sociedades maiores, surge desigualdade e conflito, o que compromete a felicidade. Desigualdade cria egoísmo e é neste momento que começamos a basear nossa felicidade nos comparando aos outros. Paramos de refletir sobre o que realmente queremos e simplesmente buscamos o que os outros querem, entrando numa competição de status. Felicidade se torna uma competição para ser melhor que os outros. Para combater isso, é necessário ir contra esses desejos egoístas e buscar inspiração em um estado de natureza, um estado anterior aos conflitos da sociedade moderna. Parte 2 – A felicidade na era digital Vivemos num mundo onde há um excesso de positividade. É exatamente por isso que a infelicidade tem se espalhado. Byung-Chul Han, um filósofo coreano contemporâneo, afirma que é significativo que o Facebook se negue coerentemente a introduzir um botão de dislike. Segundo ele, nossa sociedade evita qualquer tipo de negatividade, pois isso acaba com a comunicação, e um like gera uma comunicação conectiva muito rápida. Isso gera uma falta de verdade, uma falta de ser. Isso tudo é feito de uma sociedade de transparência, onde a distância não existe mais e nos expomos constantemente. Mas, no meio disso, a negatividade é excluída e ficamos com um vazio de sentido. Precisamos conhecer a tristeza para sermos realmente felizes. Por conta dessa positividade, a autenticidade está baixa. Buscamos inspiração nos outros para conseguir a aceitação por semelhança. Para ser feliz, primeiramente, você precisa estar inserido no meio. A aceitação dos outros já foi, historicamente, razão de felicidade, mas isso se torna essencial no meio digital, onde likes se tornam significadores de aceitação e felicidade. Você é feliz? Tem os likes para comprovar? Segundo o professor Marcelo Gomes Sodré, neste novo mundo, a felicidade deixou de ser algo interior, um sentimento real a ser compartilhado com quem está ao meu lado, para ser algo que preciso mostrar aos outros. A todo e qualquer custo, eu preciso gritar ao mundo que sou feliz. Assim, minha felicidade é exterior a mim, e não importa se é real ou não, felicidade virtual só existe na aparência das redes sociais. Para Han, na atualidade, o invisível não existe, pois não possui valores positivos. Vivemos numa tirania da visibilidade. Ele diz, os paradigmas atuais não transmitem qualquer valor interior, mas medidas exteriores, as quais se procura corresponder. Então, nessa jornada de aceitação, encontramos como caminho a exposição. Isso se dá por compartilhamentos, vídeos, fotos, textos, tudo que possibilite uma vida social ativa nas redes sociais. Criamos uma imagem perfeita de nós mesmos, sem defeitos, pois a exposição do real não causa aceitação. Ser autêntico causa, no máximo, identificação, mas não aceitação. Depressão, ansiedade e outros desvios da perfeição ainda são vistos como tabu. Para ser aceito, é necessário transmitir perfeição. Assim, a felicidade se iguala a aceitação, o caminho se torna a exposição e há uma necessidade de mostrar apenas o bom, o belo, pois o contrário geraria uma não aceitação, então infelicidade. O que não se percebe é que esse caminho traz, contra-intuitivamente, infelicidade, pois esta felicidade exibida nas redes sociais é fabricada, ilusória. O que queremos com os likes é felicidade instantânea e imediata. Com o avanço das novas tecnologias, os meios de comunicação permitem uma imediatez nunca antes vivenciada fora de um contato visual. O que isso causa a longo prazo é uma inconformidade com o passar do tempo. Perdemos a nossa habilidade de apreciar algo a longo prazo, como o belo. Para Han, belo não é o brilho instantâneo do espetáculo, do estímulo imediato, mas o pós-luzir silencioso, a fosforescência do tempo. Ao curtirmos uma paisagem no Instagram, não estamos imersos nela, não deixamos ela agir sobre nós, pois isso acabaria com a imediatez. E, da mesma forma, a felicidade construída com o tempo é certamente mais efetiva e duradoura que algo focado na imediatez. Um encontro com um amigo gera uma felicidade mais efetiva que um contato no celular, mas a necessidade de sair de casa e esperar ele aparecer causa cansaço por antecedência para nós, que desaprendemos a esperar, viramos escravos do imediato, do instantâneo. Talvez por isso, a felicidade hoje é principalmente obtida através do consumo. Como disse Gilles Lipovetsky em uma conferência em 2009, somos obcecados pela novidade, pagamos muito caro pelo individualismo e hedonismo, os compramos ansiosamente. O consumismo afeta como criamos nossa felicidade, e jogos absolutamente abusam desse fato. Todos que já jogaram jogos gratuitos sabem que podemos comprar uma aceleração de tempo, um bônus, uma nova chance, tudo para termos uma felicidade mais imediata. Mas o consumismo vai mais longe, e nos entorpece a ponto de confundirmos felicidade com posse. Cito aqui o Mario Sergio Cortella, há pessoas que acham que a felicidade é a posse de bens materiais. Como isso de fato produz uma felicidade que é muito rasa, porque ela é muito momentânea, muito episódica, muito veloz, a pessoa entra num processo obsessivo de imaginar que essa consumulatria, isso é, a posse contínua de coisas, é que vai deixá-la feliz. E a deixa, isso sim, num estado de ansiedade muito grande. Então, sim, a posse realmente nos deixa felizes. É bom ter um telefone moderno, nos sentimos realizados, mas não podemos nos deixar levar e acreditar que esse é o caminho mais fácil e efetivo para a felicidade. Podemos estar, na verdade, fugindo dela. E isso vale para tudo que foi discutido até aqui. Positividade, aprovação e exposição podem nos deixar felizes, mas pode ser também um caminho sem volta. Oi, meu nome é Lucas. Obrigado por assistir esse vídeo. Esse texto foi produzido para uma oficina realizada na 12ª Olimpíada de Filosofia na Universidade de Caxias do Sul. Quando eu apresentei essa palestra na Olimpíada Uma das estudantes disse que eles vivem na geração micro-ondas Achei um termo ótimo Na tela vocês estão vendo vídeos de amigos meus Deem uma olhada neles, eles são maneiros Obrigado e até mais Obrigado e até mais